Bom dia, aqui é Pato da Escola Indígena Estadual Crançapter, esse é o Pato da Senha foi calçado, mas só que não tem o piso, deixaram sem piso, aí a gente retificou, mas só que a gente não tá tendo respostas, esse é o corredor, esse é o corredor da escola, essa é a sala de 8 e 9 no ano, essa é a salinha que era a administração, a salinha bem pequenininha né, que era a administração, aí foi inserida como a sala de aula, mesmo tempo esse daqui era a banheira, duas banheiras né, era duas banheiras né, mas foi inserida para a sala de aula né, então isso é a escola de estado do homem indígena Crançapter, esse é o corredor, esse é a cantina, cantina né, aqui pré...